Oi gente, eu sou Maria Cecília do Blog Fab de Livre e vocês não sabem como eu estava ansiosa pra abrir esse pacotão que chegou aqui pra mim com vocês. Então hoje temos um unboxing, então roda bem pra vocês poderem acompanhar direitinho. Temos pra hoje. Chegou esse pacote aqui pra mim, ele veio da Chiado Books, eu já sei muito bem o que tem aqui, eu estou muito ansiosa pra ler o que tem aqui dentro. Cara gente, sério, só acompanha aí. E chegou esse livro aqui que é tão inspirado, mas tão inspirado, que é Em Busca das Borboletas, que é o volume 2, a segunda edição do Em Busca das Borboletas, que se você não acompanhou o unboxing, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Também eu vou deixar a resenha do primeiro volume aqui no link aqui embaixo, então acompanha lá pra vocês saberem um pouco sobre essa história. Esse livro foi escrito por Margarida Pizarro e publicado pela Chiado Books, então eu estava muito ansiosa por esse livro. Ele tem a mesma edição, se vocês verem lá no unboxing, vocês vão saber porque tem realmente a mesma edição, mas aqui está a capa para vocês. Gente, com essa diagramação a gente lê um livro muito rápido, pode ser um camalhaço, pode ser um livro bem gordinho como esse, que a gente lê muito rápido. Diagramação... Eu estou muito curiosa para ler essa continuação, para ver se realmente aquele romance, esse romance vai vencer todas as barreiras. Bom, esse foi o vídeo de hoje e esse foi o unboxing, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal do Fé, para continuarmos crescendo mais e mais e mais. Um grande beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!